O Congresso Estadual Paulista sobre Formação de Educadores, ele se iniciou em 1990, portanto, ele completou 30 anos o ano passado. Ele teve início com a professora Raquel Volpato Serbino, que foi idealizadora e coordenadora do primeiro, e sempre foi voltado para a organização de políticas públicas na formação de professores. Ele foi sempre um gerador de discussões, pesquisas para a organização da formação dos professores, e sempre teve uma estreita relação com as conjunturas sociopolíticas vigentes. Então, a própria estrutura do Congresso, com seus grupos de trabalho, com o acolhimento aos professores da rede básica de ensino, participando dos grupos de trabalho, pôde gerar várias manifestações públicas que geraram políticas públicas na formação de professores, as discussões geradas, os trabalhos gerados pelo Congresso sempre tiveram influência e as políticas vindas também nacionalmente, mesmo internacionalmente, tinham ali um campo para ser debatidas, amplamente discutidas, conhecidas e gerando novas discussões. Esse caráter marcante da presença do Congresso na formação de professores é, sem dúvida, um evento ímpar no campo educacional brasileiro. Esse Congresso, assim, tão organizado e começou como estadual paulista, depois se transformou em nacional e, sem dúvida, seus resultados têm interferência não só nacionalmente como internacionalmente, como internacionalmente. Essa temática foi escolhida, a educação para o cuidado do mundo, e foi escolhida antes da pandemia, né? E isso a gente achou muito interessante, que parece que veio a calhar dentro da nossa situação atual. Então, a educação para o cuidado do mundo, porque precisamos cuidar não só de nós mesmos, mas do mundo. E as dimensões ética, estética e científica, elas fazem parte dessa formação e desse cuidado que temos que ter. Temos que formar professores que tenham subsídios para trabalhar a ética, temos que ter a questão da estética presente nessa formação e temos que ter, certamente, a base científica para o trabalho com a formação de professores. Então, essa junção dessas três dimensões possibilita uma formação, a nosso ver, que permite que as pessoas cuidem do mundo, cuidem de si, cuidem do outro. Como a professora Raquel apresentou, o Congresso, ele congrega dois grandes eventos, né? Que é o Congresso Nacional de Formação de Professores, na sua quinta edição, e o Congresso Estadual Paulista sobre Formação de Educadores, que já é histórico da década de 90, na sua décima quinta edição. Para esse ano, o Congresso vai ser realizado totalmente online, em função das necessidades de cuidado, né? Da impostas pela pandemia de Covid-19, e vai ser realizado de 24 a 26 de novembro de 2021. Do ponto de vista da estrutura do Congresso, a comissão organizadora tentou, dados os limites impostos por um evento online, manter a estrutura tradicional do evento histórica, né? Que ele vem sendo realizado de forma presencial. Então, haverá minicursos, haverá apresentação de trabalhos, relatos de experiência, relatos de pesquisa, distribuídos pelos três dias do evento, dia 24 do 11, 25 do 11 e 26 do 11, e nós teremos também as mesas redondas, os grupos de discussão, e as conferências com nomes extremamente relevantes no campo da formação de professores, distribuídos também nos três dias de evento. Então, em que pese o fato de nós estarmos realizando um evento totalmente online, ele está recheado de opções, né? Para participação diversas, de quem for se inscrever e participar do nosso evento, e a gente espera, dados os limites aí, né? De participação online com acesso à internet, que todos os participantes, que todos os professores, professoras, possam desfrutar dessa rica programação que foi organizada pela comissão desse evento online para o ano de 2021. A submissão de trabalhos e as as inscrições, elas se iniciaram em 14 de setembro, e nós temos um dado bastante importante, houve a prorrogação do prazo para submissão de trabalhos, agora, para o dia 12 de novembro. Então, pesquisadores do campo da formação de professores, professores da educação básica, professores do ensino superior, professor, pós-graduandos, de maneira geral, graduandos, sobretudo, bolsistas do PIBID, da residência pedagógica, do núcleo de ensino e outros programas relacionados à educação, são todos convidados a participarem, a submeterem o trabalho. Então, nós temos ainda um período, está próximo, né? Mas ainda temos um período para submissão do trabalho, que pode ser na modalidade de comunicação, de pesquisa ou relato de experiência de sala de aula, ou relacionado à formação de professores. A previsão da divulgação dos trabalhos aprovados é no dia 17 de novembro, e aí o fim das inscrições é dia 18 de novembro. Como eu já adiantei, quem pode se inscrever no congresso? Professores da educação básica, que estejam em atuação ou em cargos de coordenação, pós-graduandos da área, graduandos, sobretudo, do curso de licenciatura e desses programas que eu já citei, e professores do ensino superior. As inscrições, elas são realizadas exclusivamente pelo site do evento, acessando o site a todas as informações sobre a programação, sobre as taxas de inscrição, sobre as formas de solicitar a isenção, né? Da taxa de inscrição, e todas as datas relevantes que eu acabei de citar anteriormente. Então, lá no site, tem todas as informações bem detalhadas, bem organizadinhas, está muito intuitivo o site, e por lá dá para poder conhecer mais sobre o congresso e poder fazer a sua inscrição e a submissão de trabalho. E aí